Hoje mais cedo eu publiquei um vídeo aqui mostrando como o Moro tem toda a intenção de destruir as provas ou as supostas provas que surgiram a partir da prisão de supostos hackers em Araraquara, no interior de São Paulo. Porque tudo está meio que num ar de especulação e de dúvidas e de incertezas e de estranheza, porque é tudo muito esquisito. Essa história toda é muito estranha. E o que aconteceu é que esses supostos hackers teriam tentado se infiltrar e roubar dados de quase mil ou mais de mil pessoas. Incluindo políticos, parlamentares, pessoal do governo, juízes, procuradores e jornalistas também. E o Moro, um bom camarada, ele resolveu avisar alguma dessas pessoas ali que foram hackeadas. O que houve tentativa de hackeamento, contou para algumas pessoas dessas. E saiu uma reportagem no UOL, que eu botei aqui vinculado também, que diz que o ministro do STF, em condição de anonimato, disse que o Moro não deveria ter lista de hackeados, pois a ação é sigilosa. A ação da Polícia Federal, a investigação deles é sigilosa, então nenhum ministro deveria ter acesso a essas investigações, ao que eles possuem. E basta lembrar que não é a primeira vez que isso acontece, de o Moro ter acesso a processos e investigações sigilosas. Ainda nesse mês de julho, pouco tempo atrás, o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que tinha recebido uma cópia do que foi investigado pela Polícia Federal em relação ao caso laranjal do PSL, das investigações envolvendo candidatas laranja do PSL. E isso também é proibido, porque o Bolsonaro não pode ter acesso a procedimentos judiciais em sigilo. E depois eles inventaram uma desculpa, eles se justificaram, disseram que não era bem assim, na verdade só teve acesso àquilo que estava aberto. Deram uma desculpa esfarrapada lá e jogaram panos quentes em cima disso. E em relação agora a essa fala do Moro, dessa lista de hackeados que ele estaria contactando para avisar os amiguinhos dele, e que obviamente é uma manobra política, né? Você conversa com as pessoas, olha, vocês foram hackeados, podem ter roubado coisas importantes de você. Ele conversa suas, iguais às minhas que estão circulando ali, então a gente tem que destruir esse material. A gente tem que dar um fim nesse material, porque no final das contas vai cair no teu colo também, vai sobrar pra você também. Então o Moro, né, publicou um tweet aqui se justificando, dizendo que não é bem assim o negócio. Então o que disse o Moro no Twitter? Vamos explicar para o UOL, já que insiste em falsos escândalos. As centenas de vítimas do hackeamento ilegal, tão celebrado pelo UOL, têm o direito de saber que foram vítimas. Só estão sendo comunicadas, não tenho lista, só estou comunicando alguns. Isso foi o Sérgio Moro que disse. Eu quero analisar com vocês esse tweet do Sérgio Moro, porque ele é totalmente bizarro também. Assim como outras coisas nesse governo aqui, não faz sentido nenhum. Então pra começar, vamos explicar para o UOL, já que insiste em falsos escândalos. Qual é o falso escândalo segundo o Sérgio Moro? É que ele teria avisado pessoas de supostos ataques dos hackers. Então pro Sérgio Moro, ele ter contactado essas pessoas ali, pra avisar que elas foram hackeadas, isso é um falso escândalo, ele não fez nada de mais. Ele não fez nada de mais. E depois ele diz aqui, né? As centenas de vítimas do hackeamento ilegal têm o direito de saber que foram vítimas. Pois é. Mas quem tem que avisar essas pessoas? É o Sérgio Moro? É o ministro da justiça que vai ligar pra quase mil pessoas que foram hackeadas pra avisar que elas foram hackeadas? Ou que houve a tentativa de hackeamento? Quem faz isso? Eu imagino, eu suponho, né? Tem que saber de quem é a atribuição disso. Mas eu suponho que seria a polícia que faria isso, né? A polícia, ao longo da sua investigação, vai contactar as vítimas, pessoas que não sabem que houve a tentativa de hackeamento, pra saber o que aconteceu. O que vocês receberam? Receberam alguma ligação estranha? O que aconteceu? Não é a atribuição do ministro da justiça fazer isso. Ainda mais se a investigação está rolando em sigilo. Está ocorrendo em segredo. Daí prossegue, né? Só estão sendo comunicadas. Ou seja, ele, Sérgio Moro, ministro da justiça, está comunicando a algumas pessoas que ele acha que vale a pena contactar pra ter esse ganho, esse benefício político, na intenção dele de destruir as provas. Porque é o objetivo dele. Se houver provas também, porque esse é outro caso também, que a gente não sabe. Há de fato provas? O que o Sérgio Moro quer destruir, na verdade? Depois ele prossegue, né? Pra concluir, não tenho lista, só estou comunicando alguns. O Moro não tem lista. O Moro não sabe quem são as pessoas que foram envolvidas no hackeamento. Tirando ele e o Dallayol, que foi publicamente pronunciado. Então, se ele não tem lista, se ele não sabe quem são as pessoas que foram hackeadas, ou que houve tentativa de hackeamento, quem ele está comunicando? Se ele não sabe quem são as pessoas, quem ele está comunicando? Como é que ele sabe que certas pessoas foram hackeadas se ninguém sabe disso? Se não foi divulgado isso? Bem, a Polícia Federal até anunciou alguns nomes, mas... Tipo, como é que o Sérgio Moro soube disso antes, da divulgação da polícia pra imprensa? E depois tem uma reportagem do Globo aqui, que fala algumas pessoas que o Sérgio Moro contactou. Que a gente sabe que ele contactou, né? Então, diz aqui, olha, a manchete. Moro avisou por telefone que o presidente do STJ foi alvo de supostos ataques hackers. Que o Moro teria avisado o presidente superior tribunal de justiça, João Otávio de Noronha, que foi um dos que disse que realmente deveria destruir as provas. E outro também, que o Moro tentou contactar, mas não conseguiu, foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, essas são duas pessoas que a gente sabe que o Moro tentou contactar ou conseguiu contactar. E, como eu disse, esse é um objetivo claro de realmente usar essas pessoas como aliados políticos na tentativa de destruir as provas. E outras duas notícias que surgiram hoje, que estão vinculadas a isso, como a gente vai ver, foi uma da Veja com a manchete Glenn Greenwald revela diálogo com fonte de mensagens vazadas. E aqui, a gente tem uma confirmação do próprio Glenn pra Veja de que esses dados aí, essas conversas do Vaza Jato, que a Intercept tem publicado ao longo desse mais de um mês, foram obtidas, sim, através de hackeamento. Foram hackers que obtiveram esses dados. O problema, e aqui que entra a grande questão, que esses hackers não são os mesmos hackers que foram presos. Eu vou ler pra vocês aqui uma conversa publicada na Veja e que foi compartilhada pelo Glenn Greenwald, que diz o seguinte aqui, olha, isso foi no dia 5 de junho de 2019, logo após o Moro ter ido dizer publicamente que tinham tentado hackear o celular dele. Daí o Glenn Greenwald mandou a reportagem pra pessoa, pra esse hacker, e perguntou assim, viu isso? E daí a fonte do Glenn disse, vi agora. Com isso a massa vai ficar quente, é bom ter cautela. Posso garantir que não fomos nós. Então esse ataque que ocorreu em junho, que é o ataque atribuído a esse grupo de hackers que foi preso agora, a fonte do Glenn Greenwald disse que não foram eles. Não fomos nós. Posso garantir que não fomos nós. Daí eles prosseguem. Nunca trocamos mensagens, só puxamos. Se fizéssemos isso, ia ficar muito na cara. Nós não somos hackers noobs. A notícia não condiz com o nosso modo de operar. Nós acessamos Telegram com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo. Então fica claro que é um grupo de hackers mesmo, nós, né, eles falam nós aqui, eles falam no plural. Então é um grupo de hackers, de fato, que foi lá, obteve essas mensagens, traz essas mensagens, possivelmente, no celular do Dallagnol, porque até agora tudo circula, tudo gira em torno do Dallagnol, nessas conversas publicadas pela Vaza Jato, pela reportagem da Intercept, mas eles asseguram, eles garantem que não foram eles que tentaram invadir o celular do Moro e possivelmente essa série de ataques que houve ali contra políticos, contra parlamentares, contra o pessoal do governo e contra jornalistas. Segundo eles, eles dizem, né, nós não somos hackers noobs, quer dizer, não somos novatos, a gente não é amador. Por que isso é importante? Por que essa revelação aqui do caráter da fonte, do Glenn Grylls, que até agora ele não tinha falado sobre isso? Ele falou que ele não ia falar sobre a fonte, que ele tinha o direito de proteger a fonte, que ele não ia mencionar a fonte, mas agora você é uma reportagem da Veja falando que a fonte são hackers. E por que isso é importante? E aqui a gente entra em outra publicação de hoje, dia 26 de julho, Diário Oficial da União, Portaria nº 666, Número do Capeta, Número da Besta, Número de Satanás, de 25 de julho de 2019. É uma portaria assinada pelo Sérgio Moro, pelo Ministro da Justiça, que diz o seguinte, Então, é uma portaria emitida pelo Sérgio Moro, assinada por ele, para proibir a entrada no Brasil, ou deportação, repatriação, ou cancelamento de visto de alguém no Brasil, de um estrangeiro no Brasil, que tenha cometido alguns tipos de crimes, alguns tipos de violações. Então, terrorismo, participar de grupo criminoso organizado, uma associação criminosa armada, tráfico de drogas, pornografia, torcida com histórico de violência em Estados. E por que isso é grave? Por que isso é sério? Porque você tem um forte núcleo bolsonarista que tem pedido a expulsão do Brasil, do Glenn Greenwald, como americano, então as pessoas querem que ele vá embora, que ele seja exposto do país, ou a prisão dele. E a retórica que eles criam, o argumento que eles utilizam para isso, é que, na verdade, o Glenn não teria apenas recebido esse material de hackers, ou da fonte dele, quem quer que fosse, ele não apenas teria recebido esse material gratuitamente, voluntariamente, ele teria contratado os hackers, ele faria parte desse grupo de hackers. E essa é a retórica que o Bernardo Kister fez no vídeo de ontem dele, de que o Glenn Greenwald seria parte de um grupo de hackers, que ele seria um hacker social, como ele diz lá, para tentar fugir da acusação de estar chamando o Glenn de hacker. Então essa é a narrativa deles, de que os hackers foram contratados pelo Glenn, pelo Intercept, ou que o Glenn faz parte disso, de algum modo. Não que ele é um jornalista que recebeu da fonte o material e publicou. Porque se ele fez isso, e é o que o Glenn alega ter feito, que ele só recebeu esse material e publicou, que é o que os jornalistas sérios fazem, você recebe o material da fonte e você publica, se for de interesse público, eles querem pôr a culpa no Glenn de atuação, de ser um agente nesse processo, não de ser um receptor do material. Daí isso entra nessa portaria aqui, portaria 666, que quer repatriar, expulsar do país, o estrangeiro cometer algum tipo de crime, como terrorismo, ou de participar de grupos criminosos organizados. E daí o que tem a ver com o Glenn isso? Além dessa narrativa que estão criando, né? Surgiu também a notícia de que o celular usado por Bolsonaro também foi alvo de hackers. E o fato de tentar invadir o celular do presidente, isso entraria numa violação da Lei de Segurança Nacional no Brasil, que poderia dar até 15 anos de cadeia. Então veja a história, como se desenrola. Você tem o hackeamento do Dallayol, provavelmente, de onde eles obtiveram esses dados, e repassaram para Intercept. Intercept vai lá, analisa esse material, que é vastíssimo, como eles alegaram já, como eles já disseram, que é maior do que no caso do Snowden, um material gigantesco. Então, nesse caso, teriam hackers profissionais que sabiam o que estavam fazendo, não eram novatos, como eles dizem, e passaram para os jornalistas. Poucos dias antes de publicarem essa notícia, possivelmente alguém já sabia que eles estavam trabalhando nesse material, poucos dias antes, há esses ataques hackers contra o Sérgio Moro. Se isso é verdade ou não, se isso não é uma armação para tentar desacreditar a Intercept, a gente não sabe ainda. Talvez jamais saiba. E daí, nessa situação, o Glenn fica preocupado e escreve para a fonte, pensando que pode ser o mesmo grupo, talvez, fazendo esse ataque. Eles vão lá e garantem, não fomos nós. De certo modo, esse ataque hacker contra o Moro, em junho, começou a criar uma blindagem para o Moro. Porque estão atacando a gente. E esse grupo está vinculado nessa história, nesse discurso aí. Esse grupo está vinculado ao Intercept. E ao longo desse período, você tem os bolsonaristas criando uma série de notícias falsas sobre a Intercept, de terem contratado um hacker russo. Você viu lá a história do Pavan Misterioso. A gente falou sobre isso aqui. Então, tudo para se esforçar para criar um vínculo entre a ação criminosa dos hackers e a publicação do Intercept. Para que as duas coisas sejam equiparadas. O trabalho jornalístico sério e um crime virtual. Eles foram tentando forçar isso até agora. Então, você tem a prisão dessas pessoas, que já confessaram que são hackers, que já confessaram um monte de coisa em pouquíssimos dias, dois dias, já confessaram tudo, já disseram que são culpados por tudo. E você tem o Sérgio Moro dizendo que quer destruir as provas. E para fechar com chave de ouro, para coroar essa série de histórias que não se encaixam, que são totalmente desconexas, você tem uma portaria, a 666, número da besta, assinada por Sérgio Moro, querendo repatriar, expulsar do Brasil criminosos. É muito claro entender a intenção disso. Onde isso quer levar? Isso quer levar a uma expulsão ou a uma prisão do Glenn. Uma dessas duas coisas. E a gente disse ontem que se ocorrer, qual é uma dessas duas opções ocorrer, é porque a gente sabe que a gente passou de um ponto crítico já na democracia brasileira. A gente já passou desse ponto em algum momento anterior já. Eu acho que a gente já pode observar no passado isso. Mas, de fato, você vai observar, assim, um momento crítico a partir do qual tudo pode degringolar. E ao vincular também isso ao Bolsonaro, a uma tentativa de ataque hacker a Bolsonaro, você pode enquadrar isso numa lei antiterrorismo ou numa lei de segurança nacional que acentuaria a gravidade da questão. Toda essa trama, toda essa história sendo criada para poder incriminar o jornalista do Intercept e o Intercept, a publicação deles, e tentar desacreditar aquilo que eles estão veiculando. Mas, como eu disse para o professor Sérgio Moro, eu repito aqui, o importante, o problema não é a captação da informação, a captação dos dados, mas o conteúdo dos diálogos. É isso que importa. É mostrar como esse ministro agora, esse ministro agora que emitiu essa portaria 666 querendo expulsar estrangeiros do Brasil a partir de alguns crimes, alguns tipos de violações ali, esse mesmo ministro que está querendo destruir provas, esse mesmo ministro que se beneficiou da prisão do Lula para chegar a ser ministro e que tudo indica que manipulou o processo judicial para incriminar pessoas, trabalhando em conluio com a acusação, esse mesmo ministro agora está no epicentro de um escândalo tremendo e está querendo se blindar. Está querendo usar uma malaba política agora para buscar aliados para poder se safar dessa. E o meu maior receio, a minha maior preocupação é que eles atinjam esse objetivo, que eles consigam realmente atingir esses objetivos de perseguir a imprensa, calar a imprensa. Porque mais do que isso, o ataque ao Glenn Greenwood, o ataque à Intercept, não é apenas ataque a eles, é um ataque à imprensa, é um ataque a qualquer um que queira vir aqui criticar o governo e revelar os desmandos desse governo. Então não é um ataque ao Glenn, não, não pense que é um ataque ao Glenn, é um ataque à imprensa livre. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história montada agora, essa história, dessa portaria que foi emitida agora para expulsar estrangeiros do Brasil, encontrar algumas cláusulas para acelerar a expulsão, a extradição, remoção do Brasil. O que vocês pensam sobre isso aí? E como a gente pode confrontar isso, gente? Porque realmente é difícil você lidar agora com o governo, né? O governo atuando de maneira quase sem controle. As pessoas se escandalizam, mas o que a gente pode fazer? Me digam aí no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, ajudem no apoio, a gente se vê por aí. Tchau.